E quem quiser encontrar o amor, vai ter que sofrer, vai ter que chorar. E quem quiser encontrar o amor, vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Amor assim não é amor, é som, é ilusão, pedindo tantas coisas que não são do coração. E quem quiser encontrar o amor, vai ter que sofrer, vai ter que chorar. E quem quiser encontrar o amor, vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Amor que pede amor, somente amor já vai chegar. Pra gente que acredita, não se cansa de esperar. Feliz então sorrindo, minha gente vai cantar. Tristeza vai ter fim, felicidade vai chegar. E quem quiser encontrar o amor, vai ter que sofrer, vai ter que chorar. E quem quiser encontrar o amor, vai ter que sofrer, vai ter que sofrer. Vai ter que chorar, vai ter que sofrer, vai ter que chorar. E tem essa aqui, ó. Vai, vai, vai pra Luanda. Vem, vem, vem de Luanda. Deixa tudo que é triste. Vai, 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 vai pra Luanda. E vai, vai, vai pra Luanda. Vem, vem, vem de Luanda. Deixa tudo que é triste. Vai, 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 vai pra Luanda. E lá não tem mais tristeza. Vai que tudo é beleza. Ouve essa voz que te chama. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai pra Luanda. Vem, vem, vem de Luanda. Deixa tudo que é triste. Vai, 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 vai pra Luanda. Vai, vai, vai pra Luanda. E vai, vai, vai pra Luanda. E vai, vai, vai pra Luanda. E lá não tem mais tristeza.